Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo da Carta de Paulo aos Romanos, desta vez com o capítulo 12. Antes, só de entrarmos no texto do capítulo 12 propriamente, eu gostaria de fazer uma observação a respeito dos três capítulos anteriores. Lembrando que os capítulos 9, 10 e 11 são um parênteses no qual Paulo trata da questão étnica, da questão que envolve judeus e gentios, demonstrando, basicamente, que existe um Israel étnico e um Israel espiritual. E o Israel espiritual é composto por aqueles dentre o Israel étnico e dentre os gentios que creem em Cristo. Há uma forma de traçar uma linha entre os capítulos 9, 10 e 11 a partir da expressão será salvo. Então, nós começamos em Romanos 9, 27, Paulo citando a profecia de Isaías, Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, primeiro, o remanescente será salvo. Depois, no capítulo 10, verso 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o remanescente será salvo. Aí Paulo explica como o remanescente será salvo. Invocando o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E depois, então, no capítulo 11, no verso 26, De tal maneira, todo o Israel será salvo. Todo o Israel, o Israel espiritual. Nesse caso, todo o Israel é o Israel espiritual. Aqueles do Israel étnico que creram, juntamente com os gentios que creram. Então, e foi proposital que cada um dos vídeos anteriores utiliza essa mesma expressão. Será salvo. O remanescente será salvo. Todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. E todo aquele, ou melhor, e todo o Israel será salvo. Agora, fazendo essa ressalva, antes de começarmos, vamos para o texto do capítulo 12. Lembrando que aquilo que Paulo começa, então, no capítulo 8, falando da vida espiritual, agora vai ser retomado aqui no capítulo 12, especialmente num primeiro momento, a partir da ideia de transformação da mente. Poderíamos falar em reprogramação mental. Então, destaquei aqui para começo só o verso 1 e 2. E só aqui já daria um sermão textual. Mas vamos nos ater brevemente à passagem do seu contexto, para depois, então, quem sabe num outro momento, tratar especificamente dessa passagem, de forma mais detalhada. Rogo-vos, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o vosso culto racional. E não vos ajusteis a esta era, mas sede metamorfoseados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual a vontade de Deus, que é boa e agradável e perfeita. Aqui, embora eu esteja usando só por uma questão de facilidade, nos vídeos anteriores, desde o capítulo 7, e também no restante aqui do capítulo 12, a Almeida Corrigida Fiel, nesses dois versos aqui eu fiz uma tradução própria, bem literal, o mais literal possível. Então, vamos nos concentrar nos verbos aqui, ou nas locuções verbais, ou, enfim, nas ideias que são retratadas por verbos aqui, especialmente os verbos no grego, para que nós compreendamos como se dá esse processo de transformação por meio da renovação da mente. O primeiro passo, então, nós identificamos no verbo apresentar. Apresentar o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, consagrar-se a Deus, santificar-se. E isso é o culto racional, ou seja, o culto que envolve as faculdades racionais, as faculdades mentais do indivíduo. Esse é um aspecto positivo, apresentar-se a Deus como um sacrifício vivo, apresentar os corpos a Deus. Claro que esse aspecto positivo, ele envolve um aspecto negativo. Ele envolve não ser ajustado, ou não se ajustar a esta era, a presente ordem de coisas. Então, à medida que apresentamos o nosso corpo a Deus e não nos ajustamos a esta era, a presente ordem de coisas, não nos ajustamos a este mundo, ao padrão do mundo, então nós podemos ser metamorfoseados. Veja que interessante aqui, o verbo no grego está na voz passiva. Nós somos metamorfoseados, ou seja, é outro que nos metamorfoseia. Nesse caso é o Espírito Santo. As traduções normalmente utilizam o verbo transformar, ser de transformados, ou sejam transformados, mas no original o verbo é o verbo metamorfosear. É exatamente o processo que acontece na biologia, por exemplo, com a borboleta, com uma lagarta se transformando em borboleta. E essa aqui é a terceira e última menção desse verbo grego no Novo Testamento. As duas outras menções são no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, quando nós temos Jesus e Pedro, Tiago e João no monte, chamado Monte da Transfiguração. Essa transfiguração no original, na verdade, é metamorfose. Jesus se metamorfoseou diante deles. Então veja, aquilo que aconteceu no corpo de Jesus, aquilo que Jesus experimentou no seu corpo, nós experimentamos na nossa mente. Nós vamos sendo transformados, metamorfoseados, à medida em que temos uma mente renovada, à medida que nossa mente, então, se sujeita à direção do Espírito Santo de Deus. E assim nós podemos experimentar a vontade de Deus, que é boa e agradável e perfeita. Bom, como eu falei, só esses dois versos dão um sermão à parte. Deixando isso para um outro momento, vamos prosseguir. Porque agora Paulo vai tratar um pouco mais dessa adequação do pensamento e vai tratar também da igreja como corpo e de nós, indivíduos, como membros do corpo de Cristo. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense além do que convém. E aqui normalmente as traduções trazem não pense de si mesmo, mas no original é não pense além do que convém. Não só de si mesmo, mas em toda e qualquer situação. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Para que um indivíduo possa funcionar bem no corpo de Cristo, Ele precisa ter uma mente transformada. Então, começa com o verso 1, verso 2. Agora, Paulo está orientando os irmãos a pensarem com moderação, ou seja, a terem a sua mente controlada pelo Espírito. Como Pedro escreve na sua primeira carta, se não me engano, é o verso 13 do capítulo 1, singindo os lombos do entendimento. Ou seja, pensar com moderação e qual é a medida de moderação com a qual devemos pensar, de acordo com a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, Deus, o próprio Deus, repartiu uma medida de fé a cada um. E me parece que essa fé pode ser aumentada e devemos buscar isso. Mas, devemos sempre ajustar o nosso pensamento, a nossa cogitação, à medida da fé que temos. Se não, a nossa natureza caída vai operar também. A nossa natureza caída que pode operar nos nossos membros, isso é o capítulo 7, mas a nossa natureza caída pode operar e opera, na verdade, nos nossos pensamentos, na nossa mente. E é por isso que devemos ter a mente dirigida, a mente conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E, com uma mente ajustada, ajustada ao Espírito, podemos funcionar, podemos operar de forma funcional no corpo de Cristo, na igreja como corpo de Cristo. E essa figura da igreja como corpo de Cristo pressupõe exatamente cada membro ligado à cabeça e os membros ligados uns aos outros e os membros, cada membro com sua função. Nenhum membro mais importante do que o outro. Cada um tem uma função. E é por isso que há uma tendência de transformar o verbo pensar, ou pensar além do que convém, esse é o verbo no original, como pensar de si mesmo, para que, não pensando de si mesmo além do que convém, possamos funcionar no corpo de Cristo. mas o campo semântico do verbo lá no original o sentido do verbo do verso 3 é mais amplo do que apenas não pensar de si mesmo. Bom, vamos avançar. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Então, Paulo trata aqui de alguns dons e mostra que, exatamente porque cada um tem funções diferentes, cada membro do corpo tem funções, nós devemos compreender qual a nossa função, qual o nosso dom e nos dedicar a isso dentro do corpo. Eu não acho que isso aqui seja um rol taxativo, não acho que seja proveitoso ficar fazendo doutrina em cima de cada um desses dons, apenas que aquilo que temos da parte de Deus devemos exercitar. Para quê? Para abençoar os irmãos, para edificar o corpo de Cristo. Essa é a perspectiva da igreja como corpo, membros operando cada um segundo a sua função. Agora, Paulo continua tratando da perspectiva horizontal, vamos colocar assim, cada membro ligado a Cristo, ao cabeça, é a perspectiva vertical. Agora, os membros funcionando no corpo, nós temos a perspectiva horizontal. E ele vai falar do amor. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Então, aqui Paulo está tratando em diversos aspectos de como esse amor e essa função no corpo de Cristo deve se manifestar na perspectiva horizontal, mas ele também faz como que um recorte aqui no verso 12 para tratar de algo que é bastante individual e nesse algo que é individual ele acaba refletindo numa postura coletiva também. Devemos nos alegrar na esperança. Lembrando que a esperança cristã diz respeito à volta de Cristo. Por isso, na tribulação devemos ser pacientes. Então, se nós pararmos para pensar que Paulo também pode estar pelo Espírito Santo preparando aqueles irmãos para a perseguição que começaria a partir de Roma, aqui nós já temos mais um indício disso. E devemos perseverar em oração, tanto individualmente quanto coletivamente. E partindo daquela ideia de que havia um certo problema entre gentios e judeus, no sentido de os gentios estarem menosprezando os judeus como nós vimos no estudo do capítulo anterior. Então, aqui, essa sessão da carta em especial e já começando a partir da ideia de cada membro tendo uma função no corpo de Cristo, mas essa sessão da carta em especial tratando do amor fraternal vem ao encontro também da necessidade de orientar os irmãos quanto a uma vida de corpo, quanto a uma vida coletiva adequada. E aí, agora, Paulo prossegue a partir do verso 14 nessa descrição de como deve ser a nossa vida e aí, então, nós temos uma porção bastante ética no sentido de ser uma porção que descreve como deve ser a nossa conduta. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende em paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Isso é Deuteronômio 32, 35. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Provérbios 25, 21 e 22. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aqui, Paulo praticamente mescla o ensino que ele trouxe anteriormente com o ensino de Cristo a respeito da não resistência, especialmente lá encontrado no capítulo 5 do Sermão do Monte. abençoar os que nos perseguem, claro, também nos alegrando com os que se alegram e chorando com os que choram. Então, Paulo vai também intercambiando aqui algumas ideias. E ele retoma aquela ideia de não ter uma mente ou não ter um pensamento exacerbado, de ter um pensamento acomodado, de ter um pensamento acomodado ao que é simples, de ter um pensamento moderado, acomodando-se as coisas humildes, não sendo sábios em nós mesmos, sendo dirigidos pelo Espírito Santo, não pagando mal por mal, tendo paz com todos os homens naquilo que estiveram ao nosso alcance, não nos vingando. Então, e essa parte final aqui em especial, terminando com o verso 21, em que Paulo diz não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Especialmente pensando que isso aqui antecede o capítulo 13, no qual Paulo vai tratar da sujeição à autoridade, que é uma passagem bastante conhecida e bastante polêmica quando o assunto é libertarianismo cristão, ou cristianismo libertário. Mas se nós pensarmos que Paulo está aqui de forma bastante clara, enfatizando a doutrina da não resistência, a doutrina cristã, por ser a doutrina de Cristo, antes de qualquer coisa, da não resistência, de não resistir ao homem mau ou ao homem perverso, então isso aqui pode nos dar uma chave importante também para nós compreendermos o capítulo 13. Mas o capítulo 13 vai ser objeto de estudo na próxima oportunidade que tivermos. Então, para retomar aqui e encerrar, nós temos uma metamorfose pela renovação da mente no verso 1 e no verso 2. Ou seja, tanto a mente quanto o corpo dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Isso implica, ou para que isso aconteça, é necessária humildade, inclusive no pensamento. Devemos pensar com moderação, não devemos ambicionar coisas altas, devemos nos acomodar às coisas humildes. Depois disso, Paulo trata da igreja como o corpo de Cristo. Um só corpo. Então, lembrando que se havia um problema, uma dificuldade entre gentios e judeus, os gentios com os judeus, isso cai diante da ideia da igreja como o corpo de Cristo. Um só corpo, diversos membros, cada um com sua função, todos ligados a Cristo como a cabeça e todos ligados uns aos outros. Então, isso implica na prática do amor, mas não só para com os amigos, como também para com os inimigos. ou seja, amando a todos sem distinção. Bom, chegamos ao final. Na próxima encontro, então, Romanos 13, oro a Deus para que esse estudo possa estar sendo proveitoso e não só esclarecedor, mas especialmente edificador. Deus abençoe, um abraço e até a próxima.